Bom dia alunos e alunas, hoje nós vamos dar a continuação a correção da atividade da página 276 e 277 do livro 2 ainda de vocês, tá? Para finalizar essa correção, vou deixar aqui gravado no canal para que vocês possam ter acesso. É, só deixa eu abrir aqui a página de vocês, na página 273, nós ficamos de corrigir essa questão 6 aqui na aula passada, para quem acompanhou lá. Ele fala o seguinte, qual é o poliedro de Platão que possui a soma dos ângulos das faces igual a 2.160 graus, tá? Essa questão, na verdade, eu não comentei com vocês sobre uma fórmula que ela resolve esse tipo de problema, quando ele dá a quantidade de ângulos, de somatória de ângulos aqui. É uma figura que vocês têm lá, um poliedro qualquer, né? Tem várias opções aqui de poliedro, pode ser. E nós temos lá a soma dos ângulos de todos os espaços deles, da 2.160 graus. Então, aquela fórmula da relação de erro, ela não resolve esse tipo de problema para vocês. Porque lá ele trabalha só com quantidade, né? De faces, vértices e arestas. E aqui nós temos a somatória dos ângulos. Então, portanto, quando vocês trabalharem com esse tipo de questões, né? Que não aparecia a quantidade de pérsias e arestas, aparece só a somatória de faces, aí vocês vão ter essa equação aqui, né? Eu vou deixar aqui para vocês, farei uma estudada nela. A equação é a seguinte, olha, para calcularmos a soma dos ângulos das faces de um poliedro, né? Toda vez que vocês tiverem que calcular qual é a soma dos ângulos das faces de um poliedro, vocês utilizem dessa fórmula. A soma dos ângulos é igual a v menos 2 vezes 360 graus. Tá? V diverte-se mesmo. E essa é de soma dos ângulos de todas as faces, não só de uma face, tá? De todas as faces que contêm um poliedro. Nesse caso, esse poliedro aí não pode ter faces diversificadas, ele só pode ter um tipo de face. Por exemplo, as faces só podem ser quadrangulares, triangulares, pentagonais e assim por diante. Ele não pode misturar faces pentagonais com as que são as contas de um poliedro. Tá? Então, nesse poliedro eu só posso ter um desses casos aqui. Então, poliedros que contêm um tipo de face só. Um tipo de polígono só na face, né? Então, nesse caso, se eu aplicar essa fórmula aqui, veja que o S é a somatória. Já está aqui pra vocês. É 2160. Então, eu posso pegar e substituir o 2160 pelo S. Tá? Vem aqui, ó. Substituir o S por 2160. Aí, extra 60, ao invés de nós multiplicarmos com esse parênteses aqui, vamos passar ele logo dividindo pra cá, ó. É mais rápido pra resolver o problema. Quando eu dividir isso aqui, ó, 360 aqui embaixo, eu vou ter 6. O resultado do 2160 por 360 dá 6. Tá? Então, portanto, 6 é igual a vértice menos 2. Cuidado porque aqui é menos, tá? Lá na fórmula de olho nós temos um par, né? Tá? E aqui é menos, só que é vértice. Lá é aresta. Então, um pouco diferente daquela relação lá. Aí, agora, é só isolar o V aqui, nesse caso, passar os dois pra cá somando, né? Você vai ter um V igual a 8, né? Vai ficar 6 mais 2 aqui. Então, eu tenho um colhedo que tem 8 vértices. Aí, pense o seguinte. Qual é o colhedo de Platão que tem 8 vértices? Vocês conhecem algum tipo de colhedo de Platão que tem 8 vértices? Só tem um colhedo, na verdade, de Platão que tem 8 vértices, tá? Nesse caso aqui é o cubo. Se nós desenharmos o cubo aqui, vocês vão ter aqui essa ideia pra vocês entenderem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no fundo vai ter 1, 7, 8. São 8 vértices desse aqui que ele vai ter. 4 em cima e 4 embaixo. Tá? Então, portanto, o único colhedo é esse aqui. E esse colhedo aqui, ele é chamado de hexaedo, né? No caso, ele tem 6 passos, tá? Então, logo, o resultado aqui, a resposta aqui seria o hexaedo regular. É esse que tem 8 vértices, no caso lá. Tá bom? Então, dê uma estudada aqui nessa equação de aqui que ela resolve esse tipo de problema pra vocês. A relação de eu, ele não se aplica nesses casos aqui. Ele é exclusivo aqui nessa questão. Bom, então vamos pra próxima questão, né? Aqui, ó. Era pra vocês lerem o texto, né? A estrutura poliética da bola de futebol. Aqui uma bola, por exemplo, né? Pra vocês. Na Copa Mundial de 1970, o mundo do futebol começou a utilizar uma bola confeccionada com pentágonos e hexágonos. Esta estrutura poliética chama-se hiposaído. É truncado. Truncado porque eles vão juntos, né? Tanto pentágonos e hexágonos estão juntos aqui, ó. Estão embutidos aqui. E é constituída de 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Isso aqui é a realidade. No caso da bola de futebol, ela tem 12 faces desse modelo aqui, né? Que é um polígono de cinco lados. E tem 20 faces desse modelo aqui, que é um polígono de seis lados. Tá? Que são as hexagonais. Aí, constitui uma bola de futebol. Considerando a estrutura poliética apresentada, pode-se concluir que o hiposaído, né? No caso, possui um número de vértices igual a, tá? Então, no caso aqui, o hiposaído que ele quer saber, né? Quantos vértices ele possui, no caso lá? Tá? Então, foi o seguinte. Aquela equaçãozinha que vocês já conhecem. Vamos substituir lá. As faces, né? No caso lá, já que ele já deu aqui a quantidade. Veja só. São 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Então, eu já sei que só aqui, essa figura, ela terá 32 faces. Tá? 32 faces. Porque são 12 de uma e 20 de outra. Eu já coloco logo aqui a quantidade de faces. Pronto. Aí, seguindo o raciocínio que ele colocou lá, lembra disso aqui que eu falei pra vocês? Né? Que pra calcular o número de arestas, basta pegar isso aqui. Eu comprei que ele deu duas faces diferentes, né? Uma é pentágono, outra é hexágono. Então, quantos pentágonos? São 12 pentágonos. Então, 12 vezes 5. Mais quantos hexagonais, né? No caso, eu tenho 20 hexagonais. Então, 20 vezes 6. 12 faces com 5 lados e 20 faces com 6 lados. Tá? Então, multiplica aqui e divide por 2. Isso vai dar o número de arestas pra vocês. Então, acho que nós já vimos umas 3 questões dessas aí na atividade. Tá? Pra você entender. Isso aqui não se aplica só quando ele tem faces diferentes, tá? Quando ele tem faces todos iguais, também se aplica. Tá? Ao invés de você fazer uma soma, faz só uma multiplicação. Tá? Tanto em faces diferentes, quanto em faces iguais, se aplica. Isso em relação... Só não vai ter a soma quando elas são todos iguais. Tá? Então, resolvendo essa operação, ele vai dar 180 aqui em cima, né? Primeiro, multiplica, tá? Dividido por 2 vai dar 90. Então, eu sei que a quantidade de arestas que essa figura vai ter é 90. Tá? Essas linhas que vocês têm aqui no lado são 90 linhas dessas. Bom, é a quantidade de arestas, só que ele quer a quantidade de vértices, né? Mas, lembrem só, já falei pra vocês que quando vocês têm a quantidade de faces e a quantidade de arestas, né? Já tem dois elementos na relação de erro, já é possível trabalhar com ela aqui, ó. Tá? Então, Vexe mais face, né? Vexe é o que ele quer. Face são 32 igual a arestas que é 90 mais 2. Pronto, aplica aqui, ó. Então, vocês vão fazer essa operação, uma equação de linha matemática, né? Esse resultado aqui, no caso lá, vai dar 60, né? Quando vocês resolverem essa equação aqui. Então, eu tenho uma figura que tem 60 vértices aqui. Tá? Com essas condições que ele tá me dando aí. Tá bom? Alguma dúvida por aí? Se tiverem, é só colocá-la no TV ou guardar pra próxima aula que a gente vai retirar essa dúvida de vocês. Vamos seguir aqui, então, na próxima atividade. Essa oitava questão diz o seguinte, olha, observe a imagem a seguir que representa o poliedo regular. Tá? Então, ele deu a imagem pra vocês do poliedo. E aqui, né, é a planificação dessa figura que nós chamamos na matemática. Tá? A planificação é você pegar a figura e abrir toda essa figura, né? E verificar qual é o formato dela quando ela estiver aberta. Tá? Com todo poliedo, na verdade, é possível planificar. Então, vocês têm que tomar cuidado pra verificar se realmente corresponde àquela figura. Nesse caso, sempre por que ele tá falando pra vocês aqui. Mas, em geral, quando você trabalha uma questão dessa maneira, eles costumam dar várias figuras abertas aqui, né, planificadas. E perguntando, as figuras abaixo planificadas, qual delas corresponde a essa aqui? Então, o aluno tem que analisar cada uma dessas planificações pra poder ver qual realmente vai se fechar e formar essa planificação. Tá? Então, lá ocorre muito esse tipo de questões. Mas, aqui não. Aqui é uma outra situação. Ele deu ela planificada, mas pra vocês terem uma noção de quantos vértices e faces tem, né? Assim, planificada é mais fácil pro aluno entender. Tá? Aqui seria um pouco complicado de vocês calcular a quantidade de faces e vértices que a figura tem, e até mesmo aresta, né? Então, procurem trabalhar na planificação. Aí, ele coloca aqui, ó, seguinte, se o icosaíro não é apresentado na figura possui n vértices, pode-se concluir que n sobre 3, ou seja, o número de vértices de para 3, de que para de A. Então, eu já sei que eu tenho que calcular a quantidade de vértices que tem aqui. O n representa número de vértices. Ele não colocou 20, colocou n. Então, vamos lá. Primeiro, vocês têm que verificar aqui na figura, né? Eu acho que já é possível calcular a quantidade de faces e a quantidade de arestas que tem na figura aqui, ó. Tá? Se vocês verificarem aí, vocês vão ter essa quantidade. Faces são 20, né? Se vocês conferirem aqui, uma por uma. Tá? Justamente por isso que ele deu aberta a figura aí. Tá? Só que cuidado, porque quando vocês vão encontrar as arestas, né? No caso aqui, essa figura, ela vai se fechar. Então, vai ter que fazer o momento que vocês vão fazer o cálculo com essa aresta aqui, por exemplo. Ela pode se fechar com essa. Então, não posso contar os vértices. Tá? Então, a gente tem que partir para esse cálculo aqui, ó. Porque no momento que eu vou tentar calcular a aresta, que a figura se fechar, aí vocês vão ver que cada lado desses polígonos aqui, ele se junta com o outro lado e forma uma aresta só. Então, aí vai confundir, né? Porque o aluno acaba conferindo cada linha dessa aqui. Ele acha que essa aqui é uma aresta só. Não. Essa aresta, ela pode se juntar com essa daqui. Tá? Então, nesse caso, o indicado é o aluno fazer isso aqui, que ele já está acostumado. É uma figura que tem 20 faces. Não são triangulares? As faces são. São 20 faces triangulares. Então, vamos para cá, ó. A quantidade de arestas é só pegar 3, porque são triângulos, vezes 20, que são faces, né? A quantidade de faces dividido por 2. Lembra que eu falei que quando tem figura também só de um polígono é possível? Olha, tá aqui. Um exemplo. Eu não vou somar porque não tem outro tipo de polígono aqui. É só triângulo. Fica mais fácil. Tá? Então, lembra que isso aqui é a quantidade de faces pela quantidade de... Aliás, pelo polígono que ele trabalha, né? Já que é triângulo, é 3, né? Se fosse pentágono, seria 5. Tá? Então, multiplicando, dividido por 2, isso aí vai dar 30. Essa é a quantidade de arestas que tem e essa é a quantidade de faces que tem naquela quantidade. Bom, agora eu já tenho duas, né? Dois elementos aqui lá na relação de erro. Aí fica mais fácil de aplicar. O A é 30 e o F é 20. A gente substitui aqui, então, F e o A. Tá? Aí, resolvendo essa equação, que você já sabe resolver, e o V é igual a 12, no caso lá. Então, é uma figura que tem 12 V, tá? Nesse caso aqui, tá? Cuidado, novamente, eu volto a falar pra vocês, porque ele não quer só o V. Ele quer saber quanto é a divisão do N por 3, tá? Em geral, ocorre uns erros, né? Por parte dos alunos, porque eles precipitam a entregar essa resposta e marcar logo aqui. Tá? Em geral, acontece muito isso aqui. Eu acho que mais que 100% dos alunos iriam marcar 12 logo aqui, porque eles acabam esquecendo que o N ainda tá dividido por 3, né? Aí você tem que seguir o cálculo. O V é igual a N que é igual a 12, né? Ele fala que são N e V. Então, logo, o N dividido por 3 vai ser a mesma coisa que 12 por 3, que vai dar 4. Então, essa seria a nossa resposta. Tá? Então, muito cuidado em questões assim. Quando vocês finalizarem uma questão, principalmente no Enem, verifiquem lá, novamente, né? Qual é a pergunta que ele tá fazendo. Se vocês puderem circular lá no comando da questão, a pergunta é bem melhor, porque aí vocês vão pegar lá no final a resposta de vocês e comparar com o que ele tá perguntando, se realmente confirma com aquilo lá. Tá? Porque acontece muito erro por parte dos alunos nessa precipitação, de acabar marcando porque ele achou ele ia acabar. Pra não ser o drogão que tá marcado na questão. Então, é isso aqui, né? É uma figura que tem 12 versos, que dividido por 3 vai dar 4. A gente pode ver. Tá? Próximo. Aqui, ó. Observe a imagem a seguir, que representa um dado poliético, cujas faces estão numeradas de 1 a 8. Tá aqui, um dado. Tá? As faces são numeradas de 1 a 8. Então, veja que essas faces aqui, elas são formadas por triângulo, né? Um polígono de forma de triângulo. Então, logo aqui fica fácil também de trabalhar com essa figura aqui. Tá? Um poliérico, cujas faces estão numeradas de 1 a 8. Considerando o poliérico apresentado na figura, pode se concluir que o número de vétis e arestas equivale respectivamente a... Tá? Então, tem que ver nessa ordem aqui. a quantos déficits e quantos arestas tem essa figura. Aí, já está dizendo aqui, olha, que são de 1 a 8 a numeração que tem aqui na face dele. Então, se a face é numerada de 1 a 8, significa dizer que ele é um octaído. É uma figura que tem 8 faces. Logo, a quantidade de faces é igual a 8. Tá? Pelo que ele deu aqui em cima, já me informou que isso aqui vai ter 8 faces. Aí, a partir daí, eu tenho que ir para aquela equaçãozinha. Lembra lá, né? Para saber o número de arestas que a figura tem. É só pegar o 8, que é a quantidade de faces, multiplicar pelo polígono que ele tem aqui. No caso, aqui é um triângulo. Então, se o polígono que forma é um triângulo, então é 8 vezes 3. Tá? Dividido por 2. Essa figura só é formada por triângulo. Lá para trás também é a mesma coisa. É o mesmo formato que ele está aqui, está lá para trás. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, você calcula que vai dar 12. Então, é uma figura que tem 8 faces e 12 arestas. Tá? Essa quantidade aqui. Pronto. A partir daí, o que você vai fazer? É calcular, né? Veja que ele quer vértices e arestas do mesmo tempo. Nessa ordem aqui. Eu achei... 12 arestas aqui, né? Aí, o aluno, ah, mas pode ser... A gente já pode marcar. Realmente, pode marcar. Tá? Porque não tem outra opção lá, a segunda, como 12. Mas vamos fazer a quantidade de... De vértices que ele pede lá. No caso de vértices, a gente vai pela fórmula de erro. Não. P mais F, então A mais 2. Tá? Então, substituir o F e o 12 de A. De arestas, né? Então, fazendo essa equaçãozinha aqui, vocês têm a quantidade de vértices igual a 6. Pronto. Né? Então, na ordem que ele está pedindo aqui, vértices é 6, arestas é 12. Tá? Pode ser que eu corra erro assim também. Porque, ah, eu achei já o 12 aqui. O aluno vai e marca logo essa daqui. Né? A letra A. Mas aí, tem que estar atento, porque a ordem que ele está pedindo aqui é respectiva, né? A ordem que ele está dizendo é primeiro o vértice e depois o arestas. Não pode fugir dessa ordem. Então, o vértice são 6. Aí, eu procuro a coluna 1 que tem 6. No caso, tem duas opções aqui. E a coluna 2 que tem 12. No caso, essa aqui. Então, se confirma a letra B aqui, né? Tá? Com a resposta que é na ordem vértice e arestas. Então, todos esses cuidados, vocês terão que ter na hora de resolver a equaçãozinha. Em qualquer problema matemático. Principalmente questões de objetivos. Porque elas trazem situações invertidas também, né? Que pode confundir o aluno se ele não parar para analisar. Tá? Finalização, às vezes, ocorre muito erro lá na matemática. Pronto. Então, só para fechar aqui. Nós temos essa décima questão. Se eu não me engano, algum aluno aí, uma aluna falou sobre isso aqui, né? Que teria uma dúvida sobre essa questão. É o seguinte, né? Essa questão aqui é para vocês, homens, baseada pela imagem. Que representa um dó de caído. Regular. Aí, já veja que ele já está falando a palavra dó de caído. Tá? Dó de caído quer dizer uma figura que tem 12 faces, né? Tá? E as faces, elas são formadas por pentágono lá. Se vocês forem analisar essa figura lá. Dá até para conferir, talvez, quantas faces tem essa figura. Tá? Aí, considerando, continuando lá embaixo, considerando que a aresta do folhiero regular apresentada na figura é igual a 6 centímetros, né? Cada aresta dessa aqui tem 6 centímetros. Tá? Qual é? Qual a área total aproximada do sólido apresentada em centímetros quadrados? Tá? Então, ele quer saber a área total dessa figura. Veja só. Pensa o seguinte. Se ele quer área total, primeiro, eu tenho que calcular a área de uma face dessa aqui. Eu tenho que saber quanto é a área de uma face dessa aqui para poder multiplicar por 12. Porque tem 12 dessas. Tá? Então, eu tenho que, primeiro, fixar meu cálculo nessa figura aqui, que é o pentágono. Aí, eu falo o seguinte, né? Sabendo que o seno de 36 é 0,58, o seno de 26 é 0,8, a gente tem 36 é 0,72. Então, eu já sei que eu vou ter que usar a relação de trigonométrica, a trigonometria, né? Para resolver esse problema. Ou vai aparecer seno, ou cosseno, ou tangente. Agora, o aluno vai ter que analisar para saber qual desses. Ele vai aplicar aqui. Tá? Então, só para começar, eu vou deixar aqui para vocês um desenho dessa figura aqui, que é mais fácil. Vamos separar um polígono desse que é cálculo. para a gente estudar esse polígono. Por que eu fiz isso aqui? Porque esse polígono, se a gente for fazer o desenho dele, fazer os cortes aqui, ele tem vários triângulos, né? Por exemplo, aqui, ó. Aí, só um momento. Se eu for fazer o desenho dele aqui, eu posso desenhar, por exemplo, um outro triângulo aqui, ó. Só aqui eu tenho dois triângulos retângulos, eu falo, tá? Aí, quando eu fazer isso para cá, a mesma coisa. Então, vocês vão vendo que eu vou desenhando assim, colocando bem aqui no meio, ó. Aí, vai formando vários triângulos, então, essa figura, ela é formada por triângulos grandes, mas eu posso pegar esse triângulo grande e dividir no meio, né? E formando outros triângulos aqui, ó. Estão percebendo? Eu vou até adiantando para vocês. Quantos triângulos eu tenho, né? Então, se eu for ver, eu tenho cinco triângulos grandes, mas cada um tem dois dentro. Então, são dez triângulos que eu tenho aqui retângulos. Por que eu estou fazendo triângulos retângulos? Porque é mais fácil trabalhar com triângulos retângulos do que com esse triângulo aqui, ó. Talvez eles sejam os ósseos. Então, eu pretendo trabalhar com esse triângulo retângulo que é mais fácil você identificar os elementos dele. Tá? Então, estão aqui os dez triângulos que eu tenho aqui dentro dessa figura. Eu vou apagar aqui, mas a gente vai retornar depois. Então, esse triângulo aqui, ele é retângulo bem aqui, ó. E faz 90 graus bem aqui. Tá? Aí, quais são os dados que nós temos dessa figura? Ele falou que o lado bem aqui dessa figura, né? Cada lado desse aqui, mede seis. Cada lado da figura, seis centímetros. Então, eu tenho... Se aqui é seis, a metade aqui é três, ó. Se é a base desse triângulo azul aqui, ó. Tudo isso aqui era seis. Então, a metade é três. O que mais que nós temos de dados que nós podemos colocar aqui nessa figura? Isso aqui, para esse triângulo azul, vai ser a altura dele. Tá? A altura do triângulo. Nós chamamos na matemática, né? Isso aqui de apótema. Porque é a apótema. É a apótema da figura do pentágono. Não é a apótema do triângulo, mas a apótema dessa figura aqui, ó. Parte do meio da lateral aqui. Isso é o que nós chamamos para essa figura de apótema. O que equivale à altura do triângulo aqui de baixo? Então, quando vocês pegarem uma figura dessa chamada de apótema, vocês já sabem que é uma reta que sai bem do meio, para um lado, né? Na metade do outro lado, ó. Tá? Então, já tenho esses dados aqui para colocar também. Aqui, Não sei se vocês estão lembrados, nós já trabalhamos aqui na fórmula para a soma dos ângulos internos. Aliás, para o ângulo interno de uma figura. Né? Para saber qual é o ângulo interno dessa figura aqui, ó. Desse pentágono aqui. O que é o ângulo interno? É o ângulo que está bem aqui, ó. Quanto é que mede cada ângulo desse? Tá? Não é a soma, é o ângulo interno. A soma é só essa fórmula de cima aqui. Isso aqui vai dar a soma. Quando eu divido pela quantidade de lados, aí vai dar esse ângulo interno. Tá? Então, o que eu tenho lá? Bora lá. O N, a figura mini, é um pentágono. Então, eu posso substituir todos esses dois N por 5. Então, vamos lá. 5 menos 2, vezes 180 dividido por 5. Tá? Porque é um pentágono. Estou falando dessa figura grande aqui. Aí, quando eu fizer esse cálculo todo aqui, vai dar 108 graus. Bem aqui, eu posso dizer que vale 108. Tanto aqui quanto os outros ângulos, tá? Os outros 4 ângulos também valem a mesma coisa daqui. Bom, esse triângulo aqui, ele divide, né? Isso aqui na metade, tá? Se aqui é 108, a metade disso aqui vai ser 54 aqui, né? Tá? Então, talvez o espaço seja pequeno aqui, eu vou colocar pra cá pra você. Então, bem aqui, eu já sei que a base é 3, né? Esse triângulo, eu já joguei pra cá. Só pra vocês terem uma nossa média. Bem aqui, eu vou ter a altura, né? E aqui, eu já vou colocando logo 54. Que é a metade de 108. Tudo isso aqui era 108. Ele já me deu aqui, ó. Tá? E como esse triângulo divide no meio aqui, aí eu já coloco 54. Tá? E aí, ó, presta atenção, né? Aqui, só pra vocês que saem melhor essa ideia, bem aqui, vocês sabem que é 90 graus. Essa base dele aqui, né? Essa base aqui é 90 graus. Então, eu já tenho 90 mais 54. Né? Lembre que a soma dos ângulos internos tem que dar 300 e... Aliás, 180, porque é um triângulo. Já que é um triângulo, é 180. 180. Então, se eu somar esses três anos, tem que dar 180. Então, quanto tá faltando aqui em cima pra 180, né? Aí eu vou somar lá e verifico. 180, né? Pra esses... 180 menos esses dois ângulos aqui, vai dar 360. Aliás, 36. Tá? Então, se eu somar 90, 54, 36, vocês vão ver que vai dar 180 graus. Então, se eu tenho dois ângulos aqui, já é possível achar o tecido, né? Aquela equação matemática que a soma dá 180. Pronto. Aqui tem um triângulo, né? É... É... Por que é que eu fiz tudo isso? Veja só. Porque eu preciso calcular a área desse triângulo aqui. Se eu calcular a área desse triângulo azul, eu consigo calcular a área de toda essa figura aqui. Assim como eu vou poder calcular a área de toda essa figura aqui depois. Então, primeiro eu tenho que calcular a área desse triângulo azul. Pra calcular a área de um triângulo como esse, eu preciso da base e preciso da altura. Tá? Porque a fórmula pra cálculo de área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Né? Então, vamos lá. É... Nesse caso, já que eu tenho os ângulos internos, isso aqui é hipotemuso. Eu não preciso trabalhar com hipotemuso, né? Eu tenho cateto e cateto. Aí, qual é a fórmula matemática que trabalha com 2 catetos da trigonometria? Né? Vocês têm aqui seno, posseno e tangente. Então, na trigonometria tem uma fórmula matemática que trabalha com 2 catetos. Né? No caso aqui eu tenho oposto e adjacente. Dependendo do ano que vocês vão estudar, né? O oposto e adjacente aqui. Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que é o tangente. Tangente trabalha com o oposto e adjacente. Tá? Aí, é bem melhor... Melhor não. Na verdade, aqui o indicado é trabalhar com 36, porque já aparece 36 aqui, ó, pra você. Eu não posso trabalhar com 54, porque eu não vou ter uma tabela aqui com 54. Então, eu trabalho com 36. Né? Então, pro 36, esse aqui é o oposto, e esse aqui é o adjacente. ó, então vai pro tangente. Tangente de 36, cateto oposto, sobre adjacente. Tá? Oposto e adjacente. Tem que estudar tudo isso, tá? Então, tangente de 36 já tem aqui o valor, que é 0,72, é igual a 3, né? Sobre o H. Aí, aqui é só passar dividindo, tá? Vocês vão passar o H pra cá e o 0,72 pra cá. Vai ficar 3 dividido pra 0,72 e tal. Né? Então, a conclusão é que o H tem que estar aproximadamente 4,1. Não sei se for fazer a proporção aqui. Pode fazer em X também. Né? A altura é 4,1 desse triângulo. Pronto. Sendo a altura, eu posso calcular a área desse triângulo azul, né? Que é o mesmo que tá aqui no lado. Bora lá. Calcular a área do triângulo azul. Tá? É base vezes altura dividido por 2. A base de G3 a altura dele é 4,1. Então, vamos multiplicar. 3 vezes 4,1 dividido por 2. Tá? Resolvendo isso aí da 6,15. É a área desse triângulo aqui. Mas vocês lembram que eu falei pra vocês que a figura é composta por 10 triângulos, né? Tá? A figura é composta por 10 triângulos, se vocês podem fazer aqui. Tá? São 10 triângulos que vocês vão conseguir formar. Então, então, eu tenho que pegar a área de um triângulo desse, que eu achei, que é esse azul aí que tá aparecendo pra vocês, e multiplicar por 10. Quando eu multiplicar a área desse triângulo azul aqui por 10, aí eu vou ter, né, um resultado igual a 61,5. 10 vezes essa área aqui. 61,5 é essa área dessa figura toda, no pentágono. Coloquei bem que é processado do pentágono. Isso aqui é a área de uma face só. Como ele quer a área de toda a figura, né, do poliedro, aí tem que ver que poliedro é esse. Esse poliedro é chamado de dó decaído. Tá bem aqui pra vocês, né? Claro, dó decaído. O dó decaído é um poliedro que tem quantas faces? Né? Aí vocês têm que verificar lá. São 12 faces. Então, eu vou pegar 12 e multiplicar por esse valor que tá aqui, de um pentágono desse. Tá? São 12 pentágono desse que eu tenho. São 12 vezes 61,5. Aí a área total lá vai dar 728. Essa é a área da figura toda aqui. Tá? É um cálculo meio grande e envolve várias coisas aí que eu sei, vários tipos de equações, né, matemáticas. mas aí é bom porque aí vocês relembram tudo aquilo lá, né? É trigonometria, né? Vocês têm aí a soma das áreas dos ângulos internos, ângulos internos mesmo, é área de triângulo, área de pentágono, tá? O que mais que nós estudamos aí? Tá bom? Então, são essas coisas que vocês têm que ficar atento, né? Porque tem hora que a atividade, ela existe e que os alunos saibam vários tipos de cálculo matemático. Tá? Então, se eu não me engano, aqui é a última atividade aqui. Aí, na próxima aula, a gente já iniciou uma outra tarefa, tá? Outro conteúdo aí com vocês. Vejo aí quais são as dúvidas que surgiram aí nessas resoluções, né? Se tiver aí qualquer coisa, vocês mandam no PV. Tá? Então, façam essa atividade aí, o ritmo, o momento da minha aula vai estar disponível aí pra vocês. Então, por hoje é só. Obrigado. Obrigado. e aí o